O nome daquele que é Santo, Santo, Santo Santo, Santo Digno Santo, Santo, Digno De adoração Santo, Santo Digno Digno De adoração Ele é Santo Santo, Santo, Digno De adoração Sobem as mulheres Dota, Mãe Em toda a terra Exaltar Exaltar Entre as nações Agora Ao Corteiro Que está Que está no trono Soberano Rei dos Reis Santo 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 Digno Digno De adoração Mais uma vez, somente as irmãs Proclamai em toda a terra Exaltai entre as nações Os irmãos Ao Cordeiro que está no trono Soberano, Rei dos Reis Santo, Santo Dito de adoração Adorando com o Cordeiro de Deus Santo, Santo Dito de adoração Dito de adoração Aleluia Levanta suas mãos ao céu e diga obrigado Senhor Por tua santidade Que me envolve O Cordeiro de adoração O Cordeiro de adoração O Cordeiro de adoração O Cordeiro de adoração